Moinho da molecha, tá falando? Estamos chegando pertinho do Natal! Seu Papai Noel chegava de reina! Olha como é que o Papai Noel tá chegando agora, segura aí! Olha como é que o Papai Noel tá chegando agora aqui, olha! Olha como é que o Papai Noel! O negócio tá bom, viu, Papai Noel! É, Pedro! Seu Pedro, Papai Noel, né? Pois é, Noel! Seu Pedro e Noel, né? Seu Pedro, estão falando em Cristo por aí, mas eu tô vendo que o senhor trocou... Como é o nome do carrinho do Papai Noel? Trocou o trenópo, né? Com certeza! Foi um consórcio, foi! Final de ano, né? Obrigado! Seu Pedro mora onde, seu Pedro? Barro Nova, com todo orgulho! Vamos lá, seu Pedro! Vai, Papai Noel! Vai, o bom velhinho! Jô! Assim, peraí, peraí, vai! Rô, rô, rô! Rô, rô, rô! Qual é o nome do senhor? Fifio! E é por quê? Como é? Fifio! Eu sou o cara homem! Fifio! Eu te benzo, eu te curo, afastando os olhados da concorrência! Através de coentro! Benze, mulher! Diz aí, vai! Eu sou ele, Jesus! Tama, rato! Por que é Fifio? Diga pra mim! Por que é Fifio do Torresmo? Fifio do Torresmo! Tamo aqui, ó! Na feira de oitizeiro, encontrando... Fifio do Torres! Não, o Fifio tem que ser mais acentuado! Não é? O Fifio tem que ser assim, ó! Mais acentuado! Tem que dar ênfase no Fifio! Como é... Olha! Como é o nome do senhor? Fifio! Eita! Me divirto demais, tá? E sempre a gente vai se encontrar nesses mercados aí da vida! E eu já tô aqui com ela! Elinha!